Como é bom estarmos juntos no Santuário do Pai das Misericórdias para rezarmos o Terço da Misericórdia, para meditarmos, para mergulharmos na misericórdia de Jesus. Este é um momento especial, este é um momento em que nós nos encontramos com o amor de Deus. É hora de nós nos abandonarmos neste amor, nos entregarmos a esse amor, mergulhar profundamente, aceitar o amor de Jesus, porque nesta hora é preciso que o nosso coração se abra para receber esse amor. Sabe por quê? Porque ele está sendo derramado sobre nós. E hoje vamos rezar junto com o Padre Fernando Santa Maria. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado, Adriana. Obrigado a todos que estão aqui para rezarmos juntos esse texto que o próprio Jesus inspirou o horário, que é o horário em que, por amor, ele se entregou pela nossa salvação. Então, estarmos meditando sobre o mistério da misericórdia, rezando a misericórdia e rezando as nossas realidades, sem dúvida, é uma grande graça. E você é convidado, aonde quer que você esteja, a rezar com a gente, a mandar suas intenções de oração. Você pode enviar a sua intenção de oração pelo nosso central de atendimento, 0 operadora 12-3186-2600. Participe do terço, traga no seu coração as pessoas as quais você quer rezar. Isso é muito importante. Que nesta hora, nós lembremos dos pecadores, daqueles que estão distantes de Deus, até mesmo daqueles de coração mais endurecidos. Que dizem que não acreditam mais na palavra de Deus e nunca acreditaram. Que não acreditam no amor de Deus. Dizem até que Deus não existe. Vamos rezar por eles. Vamos apresentá-los a misericórdia. Vamos mergulhar estas pessoas que se perderam pelo caminho da vida. Vamos mergulhar na misericórdia de Deus. Porque Santa Faustina, nos seus escritos, nos mostra o quanto o coração de Jesus está aberto e nos amando profundamente e principalmente nesta hora. Então, confie e acredite. O amor de Deus alcançará até mesmo aquele de coração mais endurecido. E a nossa oração, com certeza, será ouvida por Deus. Muito bem. E nos ajuda muito termos o diário de Santa Faustina. Que ela foi registrando por obediência também ao próprio Jesus. E que chega a nós com as palavras de Jesus, mas também as experiências de Santa Faustina. Ela é incrível. Nós vamos meditando o diário. Percebendo a profundidade das palavras de Jesus, mas também a profundidade dos testemunhos de Santa Faustina. Vale a pena termos o diário e meditarmos e ouvirmos atentamente também nesse momento. Senhor, não sei se me perdoareis tão grande quantidade de pecados. A minha misericórdia é maior que as tuas misérias e as do mundo inteiro. Quem pode medir a extensão da minha bondade? Por ti, desci do céu à terra. Por ti, permiti que me pregassem na cruz. Por ti, permiti que fosse aberto pela lança o meu sacratíssimo coração. E assim, abri para ti uma fonte de misericórdia. Venha orir graças desta fonte com o recipiente da confiança. Nunca rejeita um coração humilhado. A tua miséria ficou submersa no abismo da minha misericórdia. Por que terias que travar comigo uma disputa sobre a tua miséria? Dá-me antes o prazer de me entregares todas as tuas penúrias e toda a miséria. E eu te acumularei com tesouros de graça. Jesus não quer que a gente dispute com ele. Não dá. Porque ele, nesta mensagem, deixa claro para essa alma pecadora que acha que o seu pecado é a maior coisa do mundo. E Jesus consola esta alma e também o nosso coração. Não. Existe algo que é maior do que o nosso pecado. E que o pecado do mundo inteiro. A minha misericórdia é maior que as tuas misérias e as do mundo inteiro. E para além dos pecados, são também os dramas da nossa vida, perda de pessoas que nós amamos, toda a dor. Os problemas que nos atingem, também podemos chamá-los de misérias. Mas Deus é maior. A misericórdia do Senhor é infinita, é eterna. E se nós podemos, às vezes, até contar tantas misérias, todas a gente não consegue. Mas se imaginássemos que fosse possível, Jesus diz assim, quem pode medir a extensão da minha bondade? Às vezes, a gente consegue perceber quando um problema começou e parece que não tem fim. Mas a misericórdia infinita do Senhor não tem começo e nem fim. A bondade do Senhor é eterna. E interessante, Adriana, que daí Jesus personaliza a misericórdia dele. Por ti. Por ti, Adriana. Por ti, Padre Fernando. Por ti, que está aqui nesse santuário. Por ti, que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. O horário que for. Por ti. Por ti, desci do céu à terra. Por ti, permiti que me pregassem na cruz. Por ti, permiti que fosse aberto pela lança. Meu sacratíssimo coração. E assim, abri para ti uma fonte de misericórdia. Meus irmãos e minhas irmãs. É verdade, existem muitas misérias em nós, nas famílias, na sociedade e no mundo. Mas, a mensagem de hoje, está querendo convencer o meu e o seu coração. Que a misericórdia é infinita. Que a misericórdia é infinita. Por ti, fez maravilhas. Jesus misericordioso, por ti, veio, se entregou na cruz e agora está nesta hora bendita. E não só com o coração aberto para agraciar a mim e a você. Por isso, estejamos neste momento, também por Jesus. Não pelas nossas misérias. Que possamos também dizer, Jesus, estou aqui também por ti. Com todas as minhas realidades. Com todas as minhas dores. Com todas as minhas tristezas. Mas eu quero aurir do teu coração. Do abismo da tua misericórdia. As graças que eu preciso. Através da confiança. Então, reze assim comigo. Jesus. Jesus. Eu quero. Eu quero. Por ti. Por ti. Viver este momento de graça. Viver este momento de graça. E receber graças. E receber graças. Não só para mim. Não só para mim. Mas para muitos. Mas para muitos. E para o mundo inteiro. E para o mundo inteiro. Assim seja. Assim seja. Eu tenho aqui um testemunho muito bonito. Que chegou de São João da Boa Vista, São Paulo. É da Carina Delcaro Ribeiro. Ela vem através desta carta testemunhar a sua fé e oração. Ela e o marido Marcos Vinícius sempre sonharam em ter os filhos. Mas disse, muitas lutas e três perdas nunca fizeram com que eles desistissem de acreditar que Deus faria um milagre na vida deles. Então, com dez anos de casados, chegou a Maria Clara. O nosso milagrinho, diz a Carina. Foi a maior alegria das nossas vidas. Porém, depois de vinte dias em casa conosco, nossa pequena foi internada com uma pneumonia. Foram vinte dias na UTI de Mojiguassu, São Paulo, no Hospital São Francisco. O desespero, a angústia, o medo, tudo isso fez parte das nossas vidas nesses dias. Que pareciam não ter fim. Mas lá mesmo, dentro do hospital, começamos a rezar o terço da misericórdia. E segurarmos nas mãos de Deus. E pedimos a cura, diz a Carina. A cura da nossa pequena. Jesus nos carregou no colo. E hoje temos a certeza de que quanto o seu amor é misericordioso, pois ela foi curada. Hoje damos o nosso testemunho de quanto este terço da misericórdia foi importante para nós. Rezamos com fé e confiança que tudo poderia ser mudado com a força da oração. E hoje damos graças e louvores a todo momento. Jesus, eu confio em vós. E a gente diz isso junto com a Carina. Quero também apresentar aqui uma história que nós rezamos. Nós rezamos juntos aqui no terço da misericórdia. Eu pedi orações e fui tocar no milagre. Eu fui visitar o seu gerzeu Martinelli e a dona Diva Luisa, lá em Vitória, no Espírito Santo. Ele teve uma hemorragia interna muito grande, muito grave. E a família nos pediu oração. O filho Arilson e a esposa Lívia nos pediram oração. E nós rezamos aqui no terço da misericórdia. E eu estive lá e pude visitá-lo. Também a intercessão, a nossa intercessora, minha também, a avó Marcelina Martinelli. Que reza todos os dias o terço e confia em Deus com muito amor, com muita fé. Também colhi lá nesta casa o testemunho do Hélio e da Tereza. O Hélio venceu o câncer e sintoniza a Canção Nova e reza com a Canção Nova todos os dias. Porque ele diz que foi através da oração que ele venceu a enfermidade. Também conheci a Lúcia e o Alexandre, também da família Martinelli. Que também rezam conosco aqui com a Canção Nova. Como é bom a gente poder tocar o milagre. Fui lá, visitei o seu gerzeu. Está firme, cada dia melhor. E saber que todos nós aqui participamos deste momento. Porque somos intercessores. E rezamos pelas pessoas que pedem oração. Toda caixinha de oração da Canção Nova nós rezamos. E vocês quando vêm aqui rezam também. E neste momento especial. Queremos por isso rezar pelas intenções de Maria Lúcia. De São Cruzeiro, São Paulo. Que pede orações pela restauração de sua saúde. E por todos os seus familiares. Rezamos também pelas intenções de Antônia, Marco Ribeiro. De Pindorama, São Paulo. Que pede oração pelo aniversário do seu neto. Vamos rezar em ação de graças. Aniversário de Gustavo Pereira Ribeiro. Que completa 12 anos. Também completa hoje nosso irmão de comunidade. O Padre Alan. Completa anos hoje o Rubão. E queremos rezar por todos os aniversariantes desse dia. Pessoas que você conhece. Que faz aniversário. Rezemos por elas. Também quero rezar pela família do meu esposo. Que hoje estão vivendo um momento de luto. A nossa avózinha. A gente chamava de avó Bisa. A avó do meu esposo hoje veio a falecer. E nós estamos rezando pela família. Para que Deus dê força para superar esse momento. Que para nós parece um momento de tristeza. Mas que para Deus é um momento de alegria. De nos acolher em seus braços no céu. Quero acolher aqui a caravana de Pará de Minas. Maravilhas, Minas Gerais. Hoje é aniversário do Sebastião de Souza. De Campo Grande do Mato Grosso do Sul. Vou pedir para o Padre me ajudar aqui. Tem bastante pedido. Romaria de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Também rezamos pela Luzia Cristina e o Antônio. Pelas graças alcançadas. E pela comemoração dos 58 anos de idade. Da Lloyd, Lorenz e da Silva. De Vilhena, de Rondônia. Pelas pessoas da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. E comunidades que estão aqui. Também tem a oração pelo aniversário hoje. Do José Sebastião de Guaçuí, Espírito Santo. Comunidade Colo de Mãe. De Cachoeiro do Itapemirim, lá no Espírito Santo. É orações pela saúde e conversão de toda a sua família. Da Camila Carvalhal, de Caru Tapera, Maranhão. Que também está aqui. Pela Romaria de Cantagalo e Coronel Vivido. Do Paraná, 73 pessoas. Aniversário da Rafaela, lá de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Foi dia 17. Rezamos por ela também. Bem, e um último pedido. Está a Valdiceia Carneiro de Aquino, do Rio de Janeiro. Pede oração. Ela diz estar desenganada pelos médicos. Está com artrose, hérnia de disco, entre outros. Tem três cirurgias para fazer. E entrega sua saúde na misericórdia de Jesus. E põe também toda a situação que ela precisa viver. Então nós vamos iniciar agora o nosso terço. Rezando com muita paz, muita tranquilidade. Com muito amor. Vamos iniciar o nosso terço em nome do Pai. Do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Deus está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Na vida eterna. Amém. Eterno Pai. Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Piedade. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E queremos agradecer a você que rezou conosco. Em peregrinação, venha a canção nova. Venha rezar o terço no Santuário do Pai das Misericórdias. E assim juntos, nós podemos dizer bem forte, bem bonito. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus. Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva! Canção Nova Play.com Assine já! Assine já!